Muito bom dia! Sejam bem-vindos ao canal Vida Abundante, sejam bem-vindos a nossa leitura bíblica diária. Hoje nós vamos ler os capítulos 11 e 12 do livro de Oseias. Diz assim, capítulo 11, versículo 1. Aqui agora nós vamos começar a falar um pouquinho desse resgate de Deus, do povo de Israel. Deus agora vai trazer mensagens de esperança. Até agora nós vimos Deus batendo no pecado, falando dos problemas. E agora ele vai trazer uma mensagem de esperança para o seu povo, o povo de Israel. Quando Israel era menino, eu o amei. Do Egito chamei meu filho. Mas, aliás, esse versículo de Oseias, ele se aplica a Jesus Cristo. Quando ele é trazido de volta do Egito, por conta de ter fugido do rei Herodes, que queria matar os meninos de dois anos para baixo. Lembra dessa história? Então, vamos lá. Capítulo 11, versículo 1. Mas ele não se deu conta de que era eu quem dele cuidava. Guiei Israel com meus laços de amor, tirei o jugo do seu pescoço e eu mesmo me inclinei para alimentá-lo. Mas, porque meu povo não quer voltar para mim, voltará para o Egito e será obrigado a viver na Assíria. A guerra devastará suas cidades e os inimigos derrubarão suas portas. Destruirão os israelitas por causa de suas tramas. Pois meu povo está decidido a abandonar. Eles me chamam Altíssimo, mas não me honram de verdade. Como eu poderia destruí-lo como Admar ou arrasá-lo como Zeboim? Meu coração está dilacerado e minha compaixão transborda. Não enviarei minha ira furiosa. Não destruirei Israel. Pois sou Deus e não um simples mortal. Sou o povo que vive entre vocês. Melhor, sou o santo que vive entre vocês. E não virei com minha ira. Pois um dia meu povo me seguirá. Eu, o Senhor, rugirei como leão. E quando eu rugir, meu povo retornará tremendo desde o oeste. Com um bando de aves virão do Egito, tremendo como pombas. Voltarão da Assíria. Eu os trarei de volta para a casa, diz o Senhor. Israel me cerca de mentiras e traições. Mas Judá ainda obedece a Deus. E é fiel ao santo. Capítulo 12, versículo 1. O povo de Israel se alimenta de vento. Corre atrás do vento leste o dia todo. Acumula mentiras e violência. Faz acordos com a Assíria. E ao mesmo tempo envia azeite para comprar o apoio do Egito. Agora, o Senhor apresenta acusações contra Judá. Está prestes a castigar Jacó por sua conduta enganosa. E lhe retribuir por tudo o que fez. Ainda no ventre, Jacó agarrou o calcanhar de seu irmão. Quando se tornou homem, lutou com Deus. Sim, lutou com o anjo e venceu. Chorou e suplicou-lhe o que? Suplicou-lhe que o abençoasse. Ali em Betel encontrou Deus e Deus falou com ele. O Senhor Deus dos exércitos é o Senhor. E Senhor é o seu nome. Portanto, voltem para seu Deus. O povo, no entanto, se comporta como comerciantes astutos que usam balanças desonestas e gostam de explorar. Israel diz Fiquei rico, fiz fortuna com meu próprio esforço. Ninguém descobriu que enganei outros. Meu histórico é impecável. Mas eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito. Eu os farei morar em tendas outra vez, como fazem em feriados sagrados. Eu enviei meus profetas para adverti-los com muitas visões e parábolas. Mas os habitantes de Gileade não valem nada por causa de seu pecado. Em Gilgal também sacrificam bois. Seus altares são enfileirados como montes de pedras. À beira de um campo arado. Jacó fugiu para a terra de Arã e ali cuidou de ovelhas para obter uma esposa. Então, por meio de um profeta, o Senhor tirou do Egito os descendentes de Jacó. E por meio de um profeta, eles foram protegidos. Mas o povo de Israel provocou o Senhor amargamente. Agora, ele os sentenciará à morte como pagamento por seus pecados. Esta é a palavra do Senhor para este dia. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma excelente semana. E fique na paz, em nome de Jesus. Amém. Amém.